E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não se pode negar que a equipe econômica, chefiada pelo economista Paulo Guedes, tem tido sucesso. A reforma da Previdência foi desidratada, houve muita controvérsia, mas passou e a economia está respirando por aparelhos, prometendo duas coisas, a volta do crescimento e uma possível reeleição do presidente. Aí, no meio disso tudo, vem um complicador, o chefe. Aí o chefe diz que os funcionários públicos são parasitas e o Estado é hospedeiro. E aí o chefe diz que o dólar baixo provoca, por exemplo, empregadas domésticas que vão para a Disneylândia. Então, todos nós somos obrigados a pensar assim. Já que está indo bem, já que as coisas caminham dentro de uma possível recuperação, por que diabo o Paulo Guedes fala tanta coisa polêmica? Aí eu me lembrei do rei da Espanha quando disse ao ditador venezuelano Hugo Chávez, numa reunião ibero-americana lá no Chile. Por que não ter caias? E é o caso de nós perguntarmos se você faz tudo bem, faz tudo certo, se as coisas estão caminhando como se deseja. Por que você não se cala, Paulo Guedes? Por favor, continue trabalhando, mas pelo menos feche a boca um pouquinho, não vai fazer mal. A minha avó dizia que o silêncio é de ouro. Eu diria que o silêncio do Paulo Guedes a essa altura é mais do que ouro, é urânio, é nióbio, é o mais precioso dos minérios. Eu volto segunda-feira, direto ao assunto, em té.